A Licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais oferece uma formação rica e multidisciplinar. O curso de Ciência Política dá-nos uma boa formação de base, que acaba por ser complementada pelos muitos autores recomendados e explicados e pelas muitas conferências e workshops que diariamente têm lugar na Nova. Da Sociologia Política à História das Relações Interestaduais, passando pela demografia, pela estatística ou ainda pelo estudo do fenómeno do poder, os estudantes adquirem uma vasta cultura geral fundamental para os desafios colocados pela vida profissional. Creio que o principal contributo que levamos desta escola é a ligação da escola ao dia-a-dia das pessoas e dos estudantes e, sobretudo, os conhecimentos e as competências que adquirimos e que nos permitem constituir uma base, no meu caso, de luta e de património de luta pelos direitos das pessoas e pela justiça social. Da diplomacia à assessoria política, passando pelas organizações não-governamentais ou ainda por empresas transnacionais, os estudantes desta licenciatura estão preparados para lidar com os desafios do mundo profissional. Fui a aluna do curso de Ciência Política e Relações Internacionais entre 1996 e 2000. Hoje, sou assistente do Departamento de Estudos Políticos, um departamento que aposta forte na internacionalização. A formação na Nova é uma formação não só em Portugal, mas também na Europa e no mundo. Se me perguntassem o que mais gosto do meu curso, eu diria que da atualidade. Poucos são os cursos que no dia a seguir a notícia acontecer já estão a discuti-la nas aulas.